Fala galera, eu sou do Zói e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje eu estou novamente na série do Free Player, o sniper mais lindo, mais bolado e que vai virar ranger em pouco tempo. Sim, nós vamos virar ranger em pouco tempo. Se vocês forem dar uma olhada aqui, a gente já está level 97 e job 68. Faltam mais dois jobs aí para a gente pegar job 70 e poder virar ranger, certo? Então falta pouquinho aí. Agora nós precisamos pensar em alguns itens. Como vocês sabem, eu estou fazendo a sugestão de vocês. Eu islotei a Snip Switch e vocês falaram que Arqueiro Estrela, no caso Esqueleto Arqueiro Estrela, é realmente a melhor carta para esse Snip Switch mais 10. Então o que eu estou fazendo? Eu vim aqui no meu um dos alts que é esse aqui, que é o alt que está com o VIP. Esse alt aqui, eu tirei ele lá dos Desert Wolf e agora ele está caçando lá nos Esqueletos Arqueiro para tentar dropar a card, certo? Já estou até com umas food, comprei umas food esses dias com ele. Essa Orong aqui veio da caixinha lá do level 50, então já dropei bastante flecha lá, estou com bastante elemento de água. Eu preciso comprar uns de fogo para poder tirar mais dano lá e tudo mais. Beleza, até aí beleza. Já o outro alt, que é esse aqui, que é o que está sem VIP, o que vocês falaram para fazer? Vocês falaram para utilizar com ele o Patch Adventure na 2F, que é onde tem o Minouros, onde tem o Esqueleto Arqueiro, onde tem esses caras aí para tentar dropar pelo Patch Adventure. Como eu não tinha o Patch Adventure, eu acabei aí de abrir o Patch Adventure e agora eu estou passando aqui os levels dele para poder abrir o mapa de Mohawk e tentar dropar essa card. Eu tenho alguns, se vocês forem ver aqui, eu tenho alguns pets, eu tenho dois porquinhos level 82, um lunático e um lobinho. Então é com eles que eu vou tentar dropar aí a card do Esqueleto Arqueiro. Se tudo der certo, a gente aí vai precisar comprar duas cards azuis e transformar aquela Esqueleto Arqueiro em Esqueleto Arqueiro Estrela. Certo? Porque cada uma das azuis dá 50 desse Gram Dust. Então aí vai ser rapidinho e a gente transforma na Esqueleto Arqueiro Estrela e Vamaná. Aí a gente já fecha a armadura por completo, certo? Então esse é o objetivo aqui com os dois altos agora, que foi a sugestão de vocês. Então vamos voltar lá agora para o principal. Bom, já aqui no principal a gente vai ter que tomar aí uma decisão, certo? E como vocês sabem, vocês que decidem aqui no Sniper Free Player, certo? Vocês que decidem tudo. A gente está tentando aí fechar os itens, né? Deixa eu pegar os itens para vocês verem os itens que a gente está atualmente, né? Senão não rola, né? Senão não vai rolar. Na verdade esse daqui é para deixar, é para o altos. Foi uma sugestão de vocês também, para como se eu for usar a Double Strafe, eu usar a Ancient Cape em vez de usar aí a outra capa minha, que é a Undershirt, certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar no alt isso aqui para poder matar. Inclusive essas luvas também é dele. Undershirt e a Knife. Beleza. Vamos equipar aqui para mostrar os equipamentos que a gente tem atualmente nesse personagem e tomar uma bela decisão aí. Uma decisão importante que vai impactar o personagem até no próximo episódio. Então, ó, vocês têm que escolher com sabedoria. Porque depois, para a gente voltar em uma votação mais para frente, vai ser complicado. Que nem, por exemplo, escolheram aqui no começo o Mystery's Ball. Agora muita gente fala do Malangue. Isso aqui, para a gente voltar novamente no arco, eu vou ter que estar com todos os outros itens aí meio completos. Por exemplo, a Snipping Switch, se eu conseguir colocar a Arqueira Estrela nela, ela vai estar um item aí que a gente não vai mexer por um bom tempo. Então aí a gente pode partir para outro. No caso disso aqui, a gente já está com os altos tentando dropar a carta. Então a gente vai, com o Man, partir para outro item, certo? Essa é a intenção. E eu estava pensando agora aqui na capa. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou tentar deixar aí uma enquetezinha. Eu vou tentar lembrar de deixar essa enquete no próprio vídeo. Mas caso eu esqueça, vocês podem comentar aí. Mas a enquete é a seguinte. Qual capa nós vamos utilizar? Lembrando que está para vir o 5.0. Vamos lá. Temos duas capas aqui que a gente pode utilizar. A primeira delas é a Undershirt. A Undershirt, ela não vai ganhar nada no próximo episódio, pelo que eu me lembre. Mas, já nesse episódio aqui, ela tem aqui atributos muito bons. No tier, que são o quê? Luck, certo? Ela dá mais 6 de Luck aqui. Dá um monte de Flea. Ela também dá ataque mais 1% no tier 7. E a cada 10 de Flea, ela dá mais 1 de ataque. E aí ela dá mais 1 de ataque no tier 8. Ou seja, mais 2% de ataque aí. E mais 2% de critical damage para cada refino que ela tiver acima do mais 10. Ou seja, mais 11, mais 12, mais 13, mais 14, mais 15. Se ela tiver mais 15, ela dá 10% de crítico. É bem difícil chegar nisso aqui. Mas os 2% de ataque, a gente consegue chegar aí, até que tranquilo, no próximo episódio. A outra capa que a gente tem para ver, seria a Blue Eve Cape, certo? A Blue Eve Cape, por enquanto, ela nos dá aí 5% de ataque speed. E o STR nem conta muito para o nosso personagem. Ela dá 15 de Flea também. Esse bônus aqui, a gente não vai utilizar. Então, também não conta. Então, basicamente, por enquanto, ela dá 5% de ataque speed. Mas, ela vai ganhar tiers novos. Quem viu lá o vídeo que eu mostrei do Sniper. Essa Blue Eve Cape vai ganhar tiers novos. E vai aumentar bastante o ataque speed aí. Ainda mais se ela tiver refinada, mais 10. Então, essa daqui é uma capa. Eu vou tentar pôr aí na tela a foto que eu coloquei lá no vídeo de sábado. Que eu mostrei aí a Blue Eve Cape. O encantamento. O encantamento não. Os novos tiers da Blue Eve Cape. Se vocês forem ver lá. Eu vou colocar a imagem aqui na tela para ficar melhor. Se ela tiver refinada mais 5. Ela vai dar mais 5% de ataque speed. Se ela tiver refinada mais 10. Além dela dar o 5% de ataque speed. Ela vai dar mais 5% de ataque speed. Ou seja, mais 10% de ataque speed. Mais 5% de ataque speed. Se a gente for usar essa capa aqui. A Blue Eve Cape. Aí, a gente pode, talvez, chegar a 480% de ataque speed. Com o Exceeded Break. Que é do Ranger. Então, muita gente utiliza essa capa para isso. Então, eu vou deixar essa enquete aí. Para vocês votarem. Qual vocês acham melhor? Undershirt ou Blue Eve Cape? Mais 10. Porque, dependendo aí do que vocês decidirem. É onde a gente vai tomar a próxima atitude. Por exemplo, se a gente for tentar pegar um Undershirt. Vamos supor aqui que eu tenha que pegar um Undershirt. A Undershirt, para dar o bônus para a gente. Ela só precisa de tier. Então, eu posso pegar qualquer Undershirt aí. Mesmo mais zero. Se eu colocar os tiers, dá bom. Dá beleza. A não ser que assim a gente consiga pegar uma mais 15. Para ganhar o Critical Demage. Mas, vamos contar o padrão aí. Nós vamos pegar uma e subir os tiers. Obviamente, só no próximo episódio que vai dar para pegar as lavagem mais fácil e tudo mais. Se a gente for pegar Blue Eve Cape, o que acontece? A gente vai ter que tentar achar uma mais 10. E aí, vai precisar de uma grana. Pelo menos uns 11 milhões. No caso aqui, eu tenho 6 milhões. Mas, eu acho que se eu tirar dos itens aqui. Eu consigo já comprar uma Blue Eve Cape mais 10. Então, se vocês optarem para Blue Eve Cape mais 10. Eu vou comprar antes que chegue aí a atualização. Porque, se esperar a atualização, vai ficar mais caro. Sacou? Então, essa é a ideia. E, dependente da que vocês decidirem. Eu vou precisar farmar uma grana aí com o Sniper. Para conseguir comprar. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho 3 Blue Eve Cape. Então, dá para depois tentar refinar também. Tem aqui alguns Elunions. É, talvez. Eu já gastei uma grana ferrada na live de domingo. No meu assassino, né? Vocês fizeram gastar a grana. Não sei se eu faço outro refino, não. Vamos esperar um tempo para ter um pouquinho mais de sorte, né? Mas, vamos lá. Eu preciso achar aqui algum lugar para farmar os itens que eu tenho. Certo? Beleza. Mas, eu gostaria de achar algum lugar que eu pudesse usar elemento de água. Porque, olha o tanto de elemento de água que eu tenho. 1.080 elementos de água. Isso aqui é bastante elemento de água. Se eu conseguisse usar para farmar, ia ser uma maravilha. Só que, para farmar com isso, eu precisaria matar monstros do tipo de fogo. Tem alguns lá no mapa novo, de Juno. Mas, eu não queria ir para lá. Tem esse daqui de vento, que eu posso utilizar o elemento de terra. Só que ele só nasce um por vez. Então, aí é meio prejudicial para a gente. Vamos ver. O resto dos mobs, a maioria lá que a gente consiga matar, ó. É o Morpho. Ou não é bom. Por exemplo, o Bright Light é até que interessante. Bastante. Ele tem 88k, mas ele só dropa aqui. Lunium. Ele só dropa, basicamente, o elemento de vento. Para depois eu tentar matar... Para depois eu matar as Fenomena. Só que aí, eu não sei se compensa. Entendeu? Ficar gastando, matando o Bright Light. Porque ele não dropa nada. Esse Glitter Shell quase não dropa. Então, fica complicado, hein? Complicado. Eu queria achar um mob que fosse de fogo. Que eu pudesse matar no meu level. E fazer bastante grana. Bem complicado. Bom, não achei nenhum mob aqui que eu possa farmar utilizando água. Elemento de água. Se vocês souberem algum, deixa nos comentários aí para mim. Que vai ser de bastante ajuda. Porque eu uso... Eu quero usar bastante esse elemento aí. Senão, eu vou ter que usar só nos Alt. E aí, eu não sei como que eu vou gastar tanto elemento. Vou ter que continuar nas Fenomena. E olha o que eu estava querendo tentar fazer. Eu estava dando uma olhada aqui. Eu peguei até uns mini-boss aqui. Matei uns mini-boss. E eu quero tentar ver se eu consigo fazer junto com esses caras. Ou até ganhar deles. Esse boss aqui, velho. Ele é de Undead. Então, o elemento de fogo bate bem nele. Falta dois minutos para ele nascer. Eu só não lembro aqui se eu tenho o teleporte para lá. Eu acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Eu vou esperar ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou me bufar. Obviamente. Vou usar aqui uma agilidade. Uma luck. Uma destreza. Vou usar esse daqui também quando chegar nele. E vou usar uma waking pot. Vamos ver se a gente consegue aí ganhar dos caras. Mano, será que consegue? Será que o personagem já está ficando bom o suficiente para isso? Obviamente eu só tenho equipes básicos aqui. Então, se eu ganhar, provavelmente vai ser sorte. Mas eu quero tentar ganhar. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o like Se gostaram mais ainda Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis É nóis É nóis É nóis